A Autodesk está com uma nova marca e nesse vídeo nós vamos analisar, ver o que a gente pode aprender com acertos ou talvez erros dentro desse projeto aí, beleza? É uma marca que se conecta com designers, então eu sei que muitos de vocês conhecem, eu já usei e estou empolgado por isso aí. Vamos ver o que a gente descobre nesse vídeo. Olá, o meu nome é Pedro Panetto, se você for novo ou novo por aqui, seja bem-vindo a esse canal. Já se inscreve aí, sempre fico muito feliz com mais amigas e amigos chegando no canal. Pois bem, eu sou especialista em Design de Marcas e em Proporção Aura, eu tenho curso nesses segmentos e inclusive em breve vai vir um curso de Design de Marcas, que é o meu método de projetar marcas, é um método que já levou aluno a ganhar ouro, ouro, primeiro lugar em Adesign Award, em Prêmio Internacional de Design e tem sistema de premiações internas, é um curso bem longo, uma carga horária bem grande, bem densa, é uma entrega bem completa para vocês. Em breve vai ter a turma, tem o link aqui na descrição do vídeo que você pode clicar e colocar o seu e-mail, como de praxe, como a gente vê sempre por aí. Esgota muito rápido, a inscrição passa muito rápido, então se você não está nessa lista, você vai perder. Você não vai pagar nada para estar na lista, mas vale a pena você entrar ali para ver o que vai acontecer, porque você pode perder muito se não estiver lá. Beleza? Convite feito, vamos para a análise. Essa aqui era a marca antiga e essa é a marca nova. O que vocês acharam dessa alteração? Acharam positiva, negativa? Agora, daqui para cá. Primeira coisa mais marcante, logo de cara, é a cor, totalmente preto e branco agora. A gente não tem o azul, não tem o verde, apesar que no site deles dizem que vão usar em algumas coisas. Porque o que acontece? Por trás dessa marca, a gente tem um universo de comunicação, porque são diversos programas diferentes que essa companhia nos entrega. Como a gente pode ver aqui, na marca anterior, a gente tinha toda essa ramificação, né? É como se... Toda uma linguagem visual, como se gerasse um alfabeto ou uma tabela química, né? De elementos químicos, lembra também um pouquinho. Por exemplo, o que eu usava, o que eu usei lá é o D, de 3D Max. É interessante que esse D, nessa marca, ela lembra tanto... É tanto um D, né? Como um 3, né? De 3D Max. Então, é uma marca com um universo de coisas. Um universo de possibilidades e de marcas diferentes. É interessante que eles foram separando as letras, né? Criaram uma identidade para um B, para um programa que começasse com um B, que não surgiu. Um S seria esse aqui. Um programa que poderia surgir e já teria uma letra para ele. Esse aqui é um S mesmo? É um S isso, gente? Eu sei lá. Mas, então, ok. Era bem colorida, derivação climática, muito gradiente, muito... Essa coisa de cor variada, ok. Bem coloridinho, foi bem para o preto e branco. Outra alteração bem nítida de se notar é a tipografia. A gente tem um peso bem maior nela. Se você olhar rápido, você pode pensar que ela simplesmente ficou mais pesada. Mas não, tem muitos detalhes aqui que são diferentes, né? A gente pode ver tanto por detalhes pequenos, tipo na letra. Eu não me lembro qual que é o nome desse tipo de acabamento da letra, né? Dessa terminação técnica aqui, que um tipógrafo saberia e que eu não me lembro o nome exato. Se você também não lembra, está tudo bem. Não tem como lembrar todos os termos de tipografia se você não for um criador de fontes. A forma como o K vem, né? Como ele fica uma pontinha para outra letra. Aqui ela bem conectada. Essa aqui tem... É como se essa letra aqui, ela quisesse ser mais moderna do que essa aqui. E acabasse sendo menos, entende? Tipo, é como se fizessem estimular o movimento com um toque sutis. E aqui é mais sóbrio. E ao mesmo tempo, mais intenso, mais forte, mais presente. Uma legibilidade mais marcante, eu achei. Também ela me parece mais achatada do que a outra. Eu achei mais interessante a tipografia nova, com certeza. Agora, dando uma opinião pessoal. Eu achei mais interessante. Me transmitiu algo mais sólido e legal. Tirou o negócio de marca registrada, que tinha aqui embaixo. Aqui a gente não tem nada, está vazio. Vazio não, né? Limpo. O símbolo, a gente tinha uma complexidade de forma. Diga-se de passagem, já era um símbolo bem interessante. Eu acho uma marca bem interessante. O novo a gente tem isso aqui. Mas tem a simplicidade visual maior. Me lembra um pouco de uma asa de avião. Me lembra um pouco uma marca de companhia aérea, sabe? Imagina se fosse... Vou fazer o VBR aqui. Fosse isso aqui assim. Vamos ver o nome de uma companhia. Bota aí, ó. Panetta Airlines. Vamos ver. Um bold. Lembra bastante uma marca de companhia aérea. Vocês voariam na Panetta Airlines? Diz aí. Quem comentar primeiro, para onde surgir a Panetta Airlines, vai ganhar um assento VIP. Não VIP não, na primeira classe, né? Primeira classe. Eu vou na primeira classe. E quem não curtir esse vídeo, toda vez que pegar um avião ou pegar um ônibus de viagem, vai ter atraso, hein? Então, ó. Melhor você curtir esse vídeo aí. Melhor já dar um like aqui nesse vídeo. Mas, ok. Lembra... Lembra isso. Eu poderia chegar aqui, para piorar a brincadeira, e desenhar um avião, essa porra. Muito facilmente, né? Poderia virar aqui... Ok. Parece um submarino isso, né? Está horrível. O que é isso? Um avião com barbatana? Um tubarão? Teria que ser a cauda de baixo, né? Aqui do avião. Aqui a asa. Lembra demais. O que também não é tão ruim, né? Por quê? Porque em algum momento, possivelmente, eles usaram algum aplicativo, algum software Autodesk para projetar aviões. É uma rede que não é só design, obviamente não. Entre engenharia, arquitetura, diversos tipos de projetos, de peças, de peças mecânicas, em múltiplos níveis de complexidade. Então, assim... Usaram isso no setor aeroespacial. Esse símbolo, ele vem de uma forma abstrata, né? É uma forma tridimensional abstrata. Aqui a gente tem um 3D, de onde eles pegam o ângulo de uma peça abstrata, sabe lá o que é, e fazem um símbolo. É simplesmente uma peça abstrata. E... Isso aqui a gente já vem em um A, né? A gente tem um A. A gente tem um A aqui, muito nítido. A gente tem um A aqui. Agora a gente tem uma forma abstrata. A gente ainda tem um A aqui. De certa forma, sim, né? A gente pode dizer que é um A bem abstrato. Mas subiu num ponto muito mais de abstração do que o anterior. Tá muito mais abstrato. Acho interessante. Bem executado. Eu tô olhando pra aquelas imagens abstratas e tô visualizando se não seria um código visual que vai se derivar e se transformar como algo assim. Eu imagino que sim. Talvez todos os aplicativos deles se tornem preto e branco. Mas não preto e branco só da forma crua, como temos na marca. Mas talvez nessa forma, assim, tridimensional. Com metal, com vidro, com transparência. Dá um ar bem sofisticado. Eu acho que vai ficar bem moderno, bem interessante. Tem a ver com o que eles entregam de programa, né? Ok. Semioticamente, achei interessante. Arremeteu bem, né? Apesar do lance da asinha de voo. Mas mesmo assim, eu acho que tá bacana. A gente tem essa inclinação. A gente tem essa mensagem aqui de algo progressivo, né? A gente tem essa diagonal direita pra cima. Quem já conhece bem o canal Veras Análises sabe o que isso significa. O lance da asa comunica, talvez, liberdade. Não sei, traz algo positivo. O A ainda tá aqui. Eu acho que mandaram muito bem. A gente tem também, além disso, um completo sistema de uso bem inteligente, sabe? O sistema do logotipo, que eles já deixaram especificado vários tipos de uso diferente da marca. Por exemplo, o logotipo de programa, aonde vai ser o símbolo padrão. Autodesk Prime aqui, ou nessa Autodesk em cima, o nome do programa embaixo. Ou nessa versão centralizada, onde temos Autodesk, programa com o nome de duas linhas, um programa grande. Ou essa versão também, com o nome grande, com quebra de linha. Tudo bem programado, com um sistema de divisão de espaço e distribuição, pra nada ficar com a pena ali no meio, ser bem distribuído. Temos aqui, com um logotipo de patrocínio, né? Autodesk, aplicado em algum lugar, ou patrocinando, ou sendo patrocinada. Logotipo de eventos hospedados. Logotipo, evento. Como que vai funcionar. Ingrediente e marca de aquisição. Então, assim, eles já pensaram toda a veiculação, todo o funcionamento do projeto. Já criaram um sistema de uso da marca. O que é bem inteligente. E, geralmente, marcas grandes, assim, fazem isso. Isso é o que torna os projetos de marcas grandes, assim, projetos caríssimos. Custo milhões pra fazer um projeto assim. Porque é muita complexidade. É muito detalhe pra fazer até chegar na finalização. Pra que a marca não dê erro, né? A gente tá falando de uma companhia multimilionária. Ou bilionária, talvez. Logotipo Autodesk Fundação, né? Que também tem essa aplicação aqui. O que me faz refletir, né? Se não vai ser todos os aplicativos com esse mesmo símbolo. Impossível. Se não, uma pessoa que usa mais de um aplicativo na área de trabalho, ter todos os mesmos símbolos. Não, eu acho que vai... Eu tenho quase certeza que eles vão adotar algo assim como linguagem pro aplicativo. Eu acredito que sim. Agora, vamos analisar, uma parte que a galera gosta muito, o grid desse projeto. Ver se a gente encontra alguma coisa através de engenharia reversa, nesse símbolo. E ver o que a gente consegue aprender aqui. Beleza? Vamos lá? Então, galera, vamos analisando aqui essa marca. E ver o que a gente consegue descobrir através desse projeto. Eu vou traçar uma linha aqui. Só pra ter uma base, um baixo, em cima. Deixa ela bem fininha. Vou colocar azul bem clarinho. O símbolo, a gente tem uma forma simples. Algo que já me chamou a atenção, olhando aqui de cima, não ia falar, mas de perto, na realidade, é uma alternância, né? A gente tem aqui uma alternância em alguns elementos. Por exemplo, a gente tem curvas aqui, sabe? A gente tem curvas aqui. E aqui a gente tem quinas vivas ao mesmo tempo, né? Tudo bem essas pontas aqui de quinas vivas lá de fora, mas aqui por dentro é bem marcante, né? A gente tem um movimento bem suave. E chega aqui uma quebra bem reta. Um ângulo bem reto, quase que um corte. Aqui suave. E isso é interessante. Isso, num olhar talvez mais superficial, a pessoa poderia achar que é um erro, mas eu achei interessante. Porque me transmite muito a sensação de peça, de componente mecânico, de algo 3D projetado. Essa variação. E a variação, ela se repete aqui, se repete aqui reto, aqui reto. Aqui a gente tem curva novamente. Aqui a gente tem um curvão. Então a gente tem essa dualidade. A gente tem quinas retas retas e outros lados curvados. Geralmente a gente vê em marcas, as pessoas ou colocam todos os laterais arredondados, ou às vezes assumem formas retas na totalidade, né? Aqui a gente tem uma mesclagem dos dois. Formas retas, formas curvas, e uma linguagem em cima disso. Tá. Vamos começar a puxar a linha aqui e ver o que que sai. Na verdade, eu vou aumentar isso aqui tudo, porque tá muito pequeno pra visualizar direito. Tipo a linha eu quero deixar mais fina e tá grotesca ali. O doxinho deixa ela pequena. Pronto, agora tá mais suave. Eu vou colocar esse verde aqui um pouco mais forte, pra vocês visualizarem melhor. A gente tem algo interessante aqui, que é um desalinhamento. A gente tem alimento embaixo, em cima. Deixa eu até chegar perto pra vocês verem onde eu tô pontuando. A linha aqui, ela vem delimitando aqui a forma, né? Delimitando esse espaço aqui, ó. A linha verde, ela vem, aí ela bate nessa quina aqui também. Tá vendo? Mas ao subir, a gente tem a parte que fica fora. que é essa parte aqui, que sai do grid. Poderíamos pensar que isso foi proposital? Não sei, questiono. Parece um errinho ali de grid, talvez. Parece um errinho de grid ali. Por possivelmente eles estarem querendo manter esse ângulo diagonal, né? eles não conseguirem, talvez, pontuar a linha ali. Sabe? Pra ela sair daqui, ela teria que vir pra cá, pra dentro. Aí não ia ser o ângulo diagonal que eles queriam. Mas por que teria que ser esse ângulo, não um ângulo que fizesse um pouco mais de sentido? porque se fosse pra cá, entendeu? Era simples, no de baixo, bater também, ó. Bateu. Sabe? Esse é só um milimetrozinho pra cima ali. Visualmente, isso aqui não ia interferir em nada, sabe? Esse micro espacinho. Então é estranho eles tacam esse ponto aqui fora do grid. Me sugere um erro de grid. Não estou falando com total convicção ou acusação, mas falando que sugere. Sugere um errinho. Vamos ver como é que essa curva aqui interna se projeta, se expande. E ver se aqui em cima tem a mesma coisa que ele aqui de baixo. Se aqui, ó, essa curva aqui é a mesma. Tomara que sim. Se for, realmente vai ser um ponto bonsaço pro projeto. E galera, às vezes eu sou cri-cri com os detalhes, mas eu vejo os projetos querendo achar acerto, sabe? Achar aquela parada pra dar um parabéns e ficar impressionado. de vez em quando acontece. Vamos botar isso aqui transparente pra gente ver se... Tá? Não bate perfeitamente aqui essa curva, mas vamos supor que tentaram fazer esse grid aqui. Aqui em cima a gente tem a mesma curva? Não. Aqui em cima é um tamanho maior. Será um erro? Será um acerto? Será que usaram uma proporção? Também não. Aqui me sugere uma curva de vetor sem grid, sabe? Essa curva aqui, ó. Me sugere que foi feito sem grid mesmo, sabe? Me sugere que é sem grid. o Autodesk. Caramba, hein? Mandaram também na sistematização. Aí erram uns detalhezinhos desses. Sim, eu fico triste com vocês. Ó, essa diagonal aqui vamos ver se é a mesma. Tem que ser, não é possível que eles vão colocar a mesma diagonal. Tá? Vamos ver se é a mesma aqui. Ai, é pra me irritar, né, Autodesk? É pra me deixar maluco, né? Aqui vocês não fazem ajuste pra não ter imperfeição, pra ser a mesma diagonal e não bate no grid ali, que seria uma perfeição ali de grid. Vocês fazem errado. Aí aqui embaixo vocês mudam o ângulo. Um pouquinho mais aberto. Por quê? Não conseguiram fazer essa curva aqui? Não conseguiram fazer um grid aqui assim com a curva? Ó. Que buracão. Que buracão. A forma eu continuo achando interessante. Aqui eu tô olhando em coisa microscópica. Vamos ver se pelo menos esse tamanho de círculo seria o mesmo espaço aqui. Também não. Vamos ver se o círculo que seria essa curva de repente é o mesmo a mesma amplitude desse espaço aqui, sabe? Esse espaço da curva pra borda final. Pra borda externa. Será que seria? Será que essa curva aqui mesmo? Vamos ver. Vamos ver. Tô trazendo aqui no ponto. Acredito que sim. Ó. Nisso aí acertaram. Tudo bem. que ali a forma não tá perfeita com a curva. Tem uma leve distorção aqui pra cima. Mas em questão de proporção de tamanho, mesmo tamanho que gera a curva de cima delimita esse espaço aqui. Nisso, tá bacana. Nisso eu acredito que é um acerto no grid. Algo consciente. Algo consciente. as formas elas seguem aqui. Será que esse círculo aqui é o mesmo daqui? Também não. Aqui já é um outro círculo, uma outra curva completamente diferente das outras. Completamente diferente. Mas tá lá, ó. Um buraqueira no grid. se você dar uma nota pra esse projeto aqui de um grid, eu daria uma nota 5. Acertaram os pontos e erraram outros. O resultado ficou bom, mas careceu de um pouco de tempero, um pouco de grid. Deixa eu ver agora aqui se o mesmo tamanho daqui é o espaço para o A. Não é. Vamos ver se eles criaram pelo menos uma lógica entre esse espaço aqui para o símbolo. A gente tem isso de espaço do símbolo ao logotipo. Símbolo, esse elemento abstrato, logotipo, parte escrita. Vamos ver. Hum, não é. Seria a largura. Será que seria isso aqui? 302, 301 graus de inclinação. 301,87 é a inclinação dessa parada. Também não é a largura disso. Aê! Ah, meu coração ficou aliviado agora, hein? A mesma largura desse elemento de cima, né? Temos aqui a mesma largura desse elemento aqui de cima a gente tem como espaçamento 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 entre símbolo e logotipo. A mesma coisa. Legal. Legal. Isso é positivo. Consistência. O logotipo em si segue um padrão legal, tem um espaçamento bem feito, dá pra ver no olho de cara, dá pra ver. Teve um cuidado entre símbolo e logotipo, ter um espaço padronizado, eles pegaram o que eles fizeram aqui. E até um conselho que vocês fazerem em projeto, uma diretriz, um princípio legal de design. Você pega, na hora de criar os espaços e tal, você pega um elemento de tamanho de dentro do seu símbolo ou do seu logotipo e você usa isso pra criar o espaço. Você cria uma lógica, sabe? A mesma lógica que eu procuro aqui das linhas baterem e ter uma coerência no grid, é a mesma lógica que a gente usa pra espaçamento e pra diversos fatores no design. Isso traz o quê? Consistência visual, traz uma harmonia, traz você olhar pra aquele projeto. Às vezes o projeto é uma página branca e uma marca preto e branco, mas você olha praquilo, tá tão bem feito, você olha e tá bem feito, mas às vezes você não sabe dizer o porquê. E aí são esses detalhes, é isso que faz, são esses detalhes. Aqui acertaram. Aqui acertaram. O que não me surpreendeu muito porque, não me surpreendeu muito de encontrar isso, eu já esperava encontrar isso, porque a gente tem aqui também esse cuidado com espaços bem planejado, bem estruturado, né? A gente tem essa consciência projetual inteligente nesse trabalho aqui de identidade visual. Então, eu esperava já encontrar essa mesma coisa aqui. E é isso, pessoal, já usaram algum desses programas, eu já usei muito 3D Max e faz tempo que eu não uso, mas eu gosto da marca, achei a empresa legal, interessante. Ó, assistiu o vídeo até o final, dá uma curtida aí, dá um like nesse vídeo, porque fortalece muito, é muito importante. E pra você que viu até esse finalzinho mesmo, depois eu falar pra ter o like, você é fã no canal mesmo, parabéns aí. Quero te fazer um pedido tão especial que eu sei que é só pra quem é realmente muito engajado, clicar nesse botão de setinha pro lado e compartilhar esse vídeo em um grupo, entendeu? Ou então clica nesse botão de setinha pro lado e pega o link e manda pra sua avó, entendeu? Mesmo que ela não vá ver, mas a plataforma que identifica esse clicar no link da setinha pra fora como uma intenção de compartilhamento. Então isso impulsiona o vídeo também, mesmo que a pessoa do outro lado seja uma pessoa que não tem nada a ver com o vídeo. Tudo bem? Dá essa força aí que me motiva bastante a fazer mais conteúdo pra você. Beleza? Então é isso, até mais galera, um grande abraço e deixa aqui também nos comentários que marco você gostaria que eu analisasse em um próximo vídeo. Até lá!